A audiência pública sobre as enchentes, CPI da poluição petroquímica e novos vereadores chegando aqui na casa? Deixa seu like e vem que eu te explico tudo direitinho agora no Câmara em Ação! A CPI da poluição petroquímica ouviu esta semana representantes das empresas instaladas no polo petroquímico, que é alvo da investigação. Ficou a fim de assistir aos depoimentos dessa reunião? Então acesse o nosso canal no YouTube, que lá você encontra a reunião da CPI completa disponível para você. Esta semana, quatro novos parlamentares tomaram posse na Câmara. São eles, Luna Zaratini, Hélio Rodrigues e João Ananias, todos do Partido dos Trabalhadores, além de Beto do Social, do PSDB. No nosso portal, você fica sabendo melhor por que esses vereadores tomaram posse aqui na casa. Acesse lá que a gente explica tudo direitinho. A Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente realizou uma audiência pública sobre o problema das enchentes aqui na capital e as suas possíveis soluções. O debate foi bem importante e contou com a presença de especialistas e pesquisadores sobre o tema. Se você perdeu, basta acessar o nosso canal no YouTube, que lá tem esta audiência pública completa para você assistir. Então é isso. Para mais informações sobre a Câmara Municipal de São Paulo, acesse sãopaulo.sp.leg.br ou nos procure nas redes sociais, arroba Câmara de São Paulo. Ótimo fim de semana! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho